E vai ser enterrado agora à tarde o corpo de Tainara Oliveira, de 25 anos. A jovem foi encontrada morta e enrolada em um lençol em Jarinu nesta semana. A jovem morava em Itatiba há pouco mais de um ano. Estava desaparecida desde domingo. Na segunda-feira, uma criança de 12 anos encontrou o corpo próximo ao córrego de Jarinu. A identificação de Tainara só foi possível graças à tatuagem com o nome do filho, que ficou no Maranhão. A polícia civil ainda não tem pistas de quem matou a jovem. Um homem chegou a ser ouvido, mas foi liberado por falta de provas. O corpo de Tainara chegou ao Maranhão na manhã de hoje.